Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Jesus, 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 como brilha a sua luz? Jesus, Jesus, glória a Deus, Jesus, Jesus, Tu és tudo pra mim, Tu és tudo pra mim, Jesus, Jesus, glória a Deus, Jesus, Jesus, Tu és uma estrela linda, que brilha no céu, Tu és mais que a luz, mais que as estrelas, Tu és mais que a lua e o sol, Tu és Jesus, Tu és o próprio Deus, promessa do Senhor, pra salvar eu e você, Jesus, glória a Deus, Jesus, 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 Tu és mais que o ar que eu respiro, Jesus, Jesus, Com gratidão eu entro em oração e começo a adorar ao meu Jesus, glória a Deus, Ó meu Jesus, glória a Deus, ó meu Jesus, glória a Deus, Jesus, é tudo pra mim, glória a Deus. Irmãos, em dó, sol, lá, menor, e fá, os quatro acordes, eu compor essa música maravilhosa, aqui, agora, nesse momento, compor não é difícil, não é um bicho de sete cabeças, tem que insistir, Faça o método compositor de alto nível, o método que eu tenho desenvolvido, 20 anos de composição, eu tenho mais de mil músicas, esse projeto 365 é um projeto que eu estou postando uma música por dia, e nesse método eu vou ensinar um passo a passo, essa escadinha, esse degrau, pra você compor a sua primeira música e chegar no nível de compor uma música por dia e ganhar dinheiro, viver de música e se tornar um milionário com composição musical. Tchau, Deus abençoa!